A química e um vulgar computador portátil vivem em mundos diferentes. Mas na verdade, a própria existência dos portáteis só é possível graças a importantes desenvolvimentos da química. Há química em muitos dos componentes de um computador, mas hoje vamos falar da química escondida em algo muito visível. Os monitores planos LCD. Aos quais os portáteis devem a sua forma plana e portátil. LCD é o acrónimo de Liquid Crystal Display, ou monitor de cristal líquido. Mas o que são afinal cristais líquidos? O próprio nome parece uma contradição. Normalmente consideramos o cristal um material sólido, como um diamante, e não um líquido. Nos materiais cristalinos, as partículas têm posições e orientações fixas, como os soldados numa parada. E por isso os classificamos como sólidos. Já os líquidos são como uma multidão desordenada e as partículas mudam de posição e de orientação. Mas há substâncias que apresentam simultaneamente a estrutura de um líquido e de um sólido, como os cristais líquidos. Eu explico melhor. Se atirarmos várias moedas para uma caixa de vidro e as olharmos de cima, vemos uma distribuição de moedas desorganizada, como as moléculas num líquido. Mas se olharmos de lado, concluímos que as moedas dispõem preferencialmente na horizontal, em camadas sucessivas tão organizadas como as moléculas num sólido. Esta dupla qualidade confere aos cristais líquidos propriedades ópticas especiais. Escolhendo as moléculas adequadas, podemos construir um LCD. O alinhamento muito preciso das moléculas por aplicação de uma corrente elétrica permite a produção de imagens numa superfície plana, pela passagem de luz através dos cristais líquidos e filtros coloridos. E assim, graças aos avanços da química e da tecnologia, claro, foi possível construir os tão preciosos monitores planos dos nossos computadores portáteis, tablets e palmtops. Para saber mais sobre a química do computador portátil, visite o nosso site www.aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. www.aquimicadascoisas.org